Galera, vocês já pararam pra poder pensar na possibilidade de Freya e Thor se unirem pra poder enfrentar Kratos e Atreus e acabar matando ou quase matando o Kratos? Pois é, rapaz, a mente aqui fervilhando chegou nessa possibilidade aí que nós vamos discutir um pouco no vídeo de hoje. Saudações, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo aí de God of War que está gerando um hype absurdo e eu mal posso esperar pra esse jogo sair pra gente poder desvendar logo todos esses mistérios que estão envolvendo este próximo jogo. Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem o link aqui embaixo da ProPlay Energy e comprem lá os produtos energéticos em pop pra poder ficar bem pampado pros seus gameplays, qualquer teleira, boné e mais com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20. Vocês garantem um produto de qualidade e ainda nos ajudam no processo. Então link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui a discorrer um pouco a respeito desse assunto pra gente poder chegar nesse ponto aí de um possível team-up de Thor e Freya pra poder enfrentar o Kratos em God of War Ragnarok. A gente vê no trailer de revelação do jogo que aconteceu no último Playstation Showcase que a Freya estará no encalço de Kratos e Atreus, pelo jeito, em uma boa parcela do game, entendeu? Sempre atrás deles ali e tudo mais. E aquele trecho específico que a gente vê ali, é possível notar que a Freya ataca o Kratos, ele defende, mesmo controlando aquele trenózinho lá com os lobos e tudo mais. A espada dela quase passa, mas o Kratos consegue jogá-la pra longe com uma certa facilidade, eu diria. Porque ele usa apenas um braço e o outro eu imagino que ele devia estar controlando ali o trenó com os lobos. E nós já levantamos em vídeo recente aqui no canal, a possibilidade também da Freya estar com poderes limitados, porque ela teve o seu espírito guerreiro totalmente tirado aí pelo Odin, com base naquela maldição que ele colocou na personagem aí, por isso que ela tá exilada no God of War 2018, e ela de alguma forma recuperou esse espírito guerreiro, ou pelo menos parte dele e os seus poderes. Podendo muito bem aí ter feito um acordo com o Odin, por conta da morte do filho deles e tudo mais. Então por mais que ela seja poderosíssima, é bem possível que ela não esteja com 100% da sua força ali, e o Kratos ainda leve um pouco de vantagem em uma luta contra ela, entendeu? Mas assim, isso é uma parada que a gente só vai saber mesmo quando o jogo sair, né, essa extensão dos poderes da Freya aí quando ela recupera seu espírito guerreiro e tal, ou então se eles mostrarem uma passagem que indique algo pra gente em um novo trailer. Daí, pessoal, levando em consideração tudo isso que eu acabei de comentar aqui, sobre a Freya estar com poderes limitados, o Kratos levar uma certa vantagem na luta contra ela por conta disso. E ela provavelmente tendo feito um acordo com o Odin pra poder recuperar parte dos seus poderes, não é difícil imaginar que em algum ponto desse processo aí, ela tenha topado com o Thor, os dois podem ter conversado, o Baldur era meio irmão do Thor também, então eu acredito que ele deva ter ficado put da vida com o Kratão, não só por ter matado os filhos dele, mas também o Baldur. A Freya, orgulhosa por muitas vezes durante o jogo, vai atrás dele sozinha, mas em um dado ponto ali, ela pode sim chegar num acordo também com o Thor, pros dois juntos pegarem o Kratos e o Atreus, entendeu? Em uma luta. Porque assim, cara, eu tenho visto aí em alguns canais, e algumas pessoas também comentando na comunidade de God of War, imaginando que o Thor e a Freya irão enfrentar o Kratos em momentos diferentes, entendeu? Num X1 mesmo ali, Freya contra o Kratos e o Atreus, Thor contra o Kratos e o Atreus, mas e se a Santa Mônica nos surpreender aí, cara? E em um certo momento do jogo, depois da gente sim ter feito alguns embates, um X1 contra Freya e Thor, eles não apareçam juntos pra poder enfrentar o Kratão e o Atreus aí, assim como acontece no God of War 2018 com Magni e Moji, entendeu? Vocês lembram que a gente enfrenta os dois personagens juntos? Daí o Kratos mata um deles, o outro foge, depois reaparece e tudo mais. Então, pode ser uma situação parecida em termos de Freya e Thor aparecerem juntos pra poder enfrentar o Kratos e o Atreus, mas, desta vez, como a Freya, ela é poderosa, principalmente em termos de magia e o Thor, eu acho que não precisa nem falar, porque o bicho é extremamente poderoso, eliminou vários gigantes, usam o Mjolnir e eu acredito que eles devem sim trazer a adaptação aí das suas manoplas e da sua cinta, que aumentem 10 vezes a força do cara, que já é extremamente forte, aí a parada vai ficar mais complicada pro Kratos, mano. Por mais que o Atreus o ajude em batalha, o garoto ainda não é tão poderoso como o pai dele é pra poder tancar oponentes como a Freya e o Thor dessa maneira, entendeu? Então, assim, manos, faz sentido a gente imaginar que Thor e Freya se unam aí pra poder enfrentá-los e pode ser aí que nós vejamos uma possível morte do Kratos, como algumas pessoas têm especulado aí também. Inclusive, eu acho que foi o nosso querido Mestre Max Vianna que comentou comigo, eu acho que ele até fez um vídeo, depois você comenta aí, Mestre Max, se você estiver assistindo esse vídeo, sobre o Kratos morrer, ir pra Valhalla e depois voltar aí com, por exemplo, as Valkyrias, se eu poder ajudar na batalha final, alguma coisa do gênero, entendeu? E a gente ainda pode imaginar, pessoal, que essa luta de Kratos contra Thor e Freya possa ser o início de um ponto de virada para a personagem pra ela começar a se arrepender das escolhas que ela fez, dela começar a enxergar que a vingança a cegou e a levou pra um caminho não muito legal. E pensando nessa possibilidade do Kratos ir pra Valhalla, voltar com as Valkyrias, se eu puder ajudá-lo no Ragnarok na batalha final, imaginem as Valkyrias aparecendo e questionando a Freya, tipo assim, poxa, o quão baixo você desceu pra poder concretizar sua vingança aí, fazendo acordo com Odin, se unindo a Thor e tudo mais assim, que são deuses horríveis, entendeu? Ali na mitologia do God of War. Ou então, pensando em um outro quadro aqui, né? Em que o Kratos não morra, mas fique quase morto, esse ponto de virada da Freya pode começar a vir aí como um arrependimento mesmo, onde ela começa a pensar ali que ela tirou o pai de um filho, imaginando ali que ela e o Thor possam ter matado o Kratos, e também vendo algum tipo de tortura que o Odin possa fazer com o menino ali, porque o Odin sabe, mano, que o Atreus, provavelmente, né, com as questões das profecias e tudo mais, deve ser um inimigo importante contra ele ali no Ragnarok. Se ele já não souber de tudo, ele é o pai de todos, mano. O cara sabe das coisas, ele sempre vai atrás das coisas. A sua sede por conhecimento e saber o que vem pelo futuro não tem limites, a gente sabe disso. E isso pode chegar num momento em que a Freya realmente possa matar o Odin, como a gente já comentou também em um outro vídeo dessa possibilidade aí da Freya matar o pai de todos, entendeu? Inclusive, assistam esse vídeo. Eu vou deixar aqui pra vocês no comentário fixado. E vai aparecendo o card aqui em cima também pra vocês clicarem. Mas olha, esse negócio aí de Freya se unir a Thor pra poder enfrentar Kratos e Atreus ali, matarem ou mesmo quase matarem o Kratos e aí eles levam o Atreus pro Odin e tudo mais, é uma possibilidade bem interessante. Obviamente, se eles seguirem por um caminho parecido com esse, eles vão contar uma história melhor. Não é uma parada bagunçada que nem eu comentei com vocês, não. Porque cabeça de fã é daquele jeito, né? A gente começa a fervilhar um monte de coisa aqui e começa a cuspir as ideias aqui. A gente tem que trazer no canal pra poder teorizar e comentar com vocês. E, obviamente, pra poder saber a opinião de você aí, querido inscrito que tá assistindo agora esse videozinho de God of War. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa possibilidade aí de Kratos enfrentar Freya e Thor juntos em uma batalha, fazendo aí uma referência, né? A batalha contra Magni e Mod no God of War 2018. Só que de uma forma que o Kratos vai passar por maus bocados, porque os dois são bem mais poderosos do que Magni e Mod, né? Deixe aqui embaixo as suas opiniões a respeito disso, as suas teorias ou então os caminhos que vocês imaginam com base nisso aqui que eu comentei, que podem ser até melhores do que eu falei aqui, entendeu? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e, novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fomos, galera!